Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil acaba de anunciar quem vai carregar a bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos. Vamos ao vivo até o Japão com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa noite pra você. Quem foi escolhida? Bom dia Mariana, bom dia Sérgio. Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento. Um reconhecimento para a primeira brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição de jogos. E também por garantir a primeira vitória do Brasil na ginástica artística feminina em toda a história. Rebeca foi ouro no salto e prata no individual geral.